Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a Joana Cobaya andou a navegar pela China e eu comprei algumas coisas que eu olhei e pensei é estranho, mas pode ser bastante útil se funcionar e são essas coisas que eu venho aqui de estar hoje com vocês Vamos começar por isto porque é estranho Eu quero muito perceber como é que isto vai funcionar Isto é assim uma bonequinha O nome desta boneca aqui é Mãe Furiosa E o que é que esta boneca faz? Isto é suposto limpar o nosso micro-ondas ou seja, acima de tudo, remover a gordura do micro-ondas sem nos dar trabalho Eu fiquei bastante intrigada com isto e daí estar nas minhas mãos porque o micro-ondas é fácil mas também não é a coisa mais fácil desta vida de limpar pessoalmente eu não acho por causa da parte da grelha eu sinto que é sempre um bocado mais complicado de retirar bem a gordura e deixá-lo limpinho a 100% Então se isto funcionar parece-me uma boa ideia Pelo que eu entendi nós colocamos aqui vinagre e eles realmente têm aqui uma marca até onde é que vai o vinagre e o resto enchemos com água colocamos no micro-ondas metemos o micro-ondas a funcionar e supostamente vai começar a sair vapor daqui de cima e daí este desenho dela é como se ela estivesse furiosa e ia sair vapor da cabeça dela eles dizem que para abrir temos que agarrar o cabelo e rodar para a direita eu não estou conseguindo rodar nem para a direita nem para a esquerda parece que não mexe que depois se puxa ok, deu para puxar mas não deu para rodar agora sim isto leva bastante ali dentro isto tudo é para colocar líquido a vinagre e depois a água e depois diz para nós colocarmos o micro-ondas a funcionar por 5 a 10 minutos e pronto isto supostamente vai limpar por nós eu estou bem curiosa ainda por cima porque na imagem do antes e do depois eu quero eu quero que o meu micro-ondas fique assim só com isto por favor tenho uma questão eu não sei se é suposto eu colocar vinagre de limpeza ou vinagre normal eu acho que vou colocar vinagre normal não sei estou aqui numa aposta entre um e outro e algo me diz que será vinagre normal portanto eu vou colocar esse aqui está e agora vou só colocar até à marca que é aqui exatamente e o resto agora é para encher com água eu coloquei água aqui dentro e vou então colocar ops supostamente está vou então fechar esta situação este então é o antes do micro-ondas e o que eu estou sempre a dizer que é difícil de limpar são estas grelhas aqui de lado e também a de cima se bem que como vocês estão a ver a de cima está também forjenta porque este micro-ondas já tem uns aninhos agora vamos ver se ele fica melhor depois da mãe furiosa é meter isto aqui dentro e colocar o micro-ondas a funcionar por 5 vou pôr 6 minutos porque eles diziam de 5 a 8 este micro-ondas dos meus pais este vidro aqui é realmente muito escuro e não dá propriamente para ver muito menos para ver vapor que é uma coisa tão sutil de se ver se fosse no micro-ondas do lado do apartamento dava mas neste aqui eu nem sequer vou conseguir perceber se está a sair vapor ou não eu saí da cozinha num estante enquanto deixo o micro-ondas a funcionar estou a entrar agora e está aqui um cheiro de vinagre que não se aguenta eu vou ter que abrir a janela isto está mesmo intenso faltava um minuto e meio para isto acabar mas já não estou a aguentar mais com este cheiro aqui já estou a passar mal por isso está água no prato eu consigo ver o vapor dentro do micro-ondas o prato está cheio de água e o micro-ondas está efetivamente cheio de vapor tenho algum receio que isto esteja muito quente ai o cheiro que vem ali de dentro eu vou meter aqui papel para ver se consigo absorver esta água toda está dentro do micro-ondas ai o cheiro não estou a gostar desta experiência estou só a passar um guardanapo para retirar a água e também aproveitar ai é que eu não consigo pôr lá a cara dentro acho que podemos dizer que sim derreteu a gordura porque está a resultar o micro-ondas continua sujo saiu gordura saiu mas ele ainda continua sujo e eu não sei se conseguia lidar com este cheiro eu acho que prefiro simplesmente utilizar um produto e limpar o micro-ondas lá dentro do que estar a aguentar com isto porque este cheiro neste momento está pela cozinha pelo corredor é que está mesmo intenso e é assim para a intensidade de cheiro e para a limpeza que ficou não é uma coisa que eu sinto a que vou usar porque realmente eu não aguento com este cheiro se calhar se for vinagre de limpeza é melhor não sei se calhar é suposto fazer com vinagre de limpeza por favor ajudem-me aí nos comentários porque eu não sei quem é que aguenta com este cheiro de todo a vinagre pela casa inteira eu só por aí mesmo que isto tudo limpar super bem eu acho que mesmo assim não iria voltar a utilizar só pelo cheiro que ficou eu sinto que está entranhado em mim o cheiro eu quando abri a porta da cozinha os meus olhos começaram a recramejar só para vocês terem noção portanto esta mãe furiosa acho que não é muito para mim e eu sinto que a minha mãe é que vai ficar furiosa quando subir as escadas e sentir o cheiro de vinagre olha a Ária a Ária está a sentir o cheiro de vinagre também ou Ária estás a sentir o cheiro que está na cozinha? não queres entrar pois não? acho que não vale a pena para quem tem fones sem fios sabe o quanto eles ficam sujos muito rapidamente os meus fones passam mais tempo sujos do que limpos, verdade seja dito eu por acaso acho que eles agora não estão muito maus porque eu limpei-os já há pouco tempo quando coloquei a caixinha de fora acabei por fazer uma limpeza completa portanto eles não devem estar assim muito maus mas estão maus têm cera eu vou mostrar cera em fones num vídeo no Youtube estou a processar esta informação para limpar os fones eu comprei esta pecinha aqui que me custou simplesmente 80 cêntimos e que supostamente acaba por ser meio que um kit completo porque dá para nós limparmos as várias coisas dos fones portanto isto é assim uma como se fosse uma caneta a mim faz-me lembrar um eyeliner e então nós aqui na ponta temos parece aquelas canetas antigas aquelas que nós íamos buscar a tinta ao potinho sabem? e depois tem assim uma mini escova aqui e eu acho que isto ainda tinha outra escova exatamente portanto esta zona sai e tem toda uma escova mais fofinha deste lado ou seja dá para nós limparmos até a caixa dos fones para limparmos mesmo o fone em si enfim acaba por ser uma coisa bastante completa que custa 80 cêntimos e que supostamente vai acabar por facilitar a nossa vida eu pessoalmente quando limpo os meus fones uso palitos cotonetes e também acabo sempre por pegar num guardanapo e embrulho o guardanapo ou no cotonete ou no palito para limpar depois a zona da caixa por isso é que eu acho que isto vai ser uma coisa útil e que vai facilitar cada vez que eu for limpar os fones e quem sabe eu não limpo mais os meus fones porque era fixe vamos então experimentar a caneta para limpar os fones antes de limpar mesmo os fones em si vou começar antes por limpar a caixa para limpar a caixa eu vou limpar com este lado maiorzinho e vou encaixar aqui só para ser mais fácil e agora isto vai entrar aqui nos buraquinhos dos fones e vai dar para limpar tudo e deixar tudo a brilhar esta parte nem está muito má se vocês vissem a caixa dos fones do Luís eu só não limpo a caixa dele porque eu tenho vergonha da caixa dele eu antes de ter a minha capinha nos meus fones nós não conseguíamos propriamente identificar quais é que eram os meus e quais é que eram os dele bastava só abrir para ver os que estão imundos são os dele os que estão só sujos são os meus agora vamos então à limpeza dos fones e eu vou mostrar a cera isto é daquelas coisas que eu nunca pensei mostrar na internet mas vamos então começar com com esta zona aqui e começar por tirar a cera sim porque isto é cera depois eu acho que esta escovinha dá para também passarmos aqui e limpar depois tudo melhor deu mesmo isto fica muito mais limpo do que quando eu passo com o cotonete porque com o cotonete eu sinto que às vezes isto parece-me que empurra a cera para a rede desculpem toda esta descrição mas eu sinto que com esta mini escovinha isto para já foi a minha coisa favorita porque esta ponta eu consigo fazer mesmo com palito agora esta escovinha realmente eu sinto que ela conseguiu retirar assim o excesso de cera muito bem e deixar a rede limpa vou limpar aqui à volta também só para me certificar que está tudo extra limpinho estou a ficar bastante impressionada se vocês tiverem fones deste género isto vão ser os melhores 80 cêntimos que vocês vão dar na vida já disse vou então agora passar aqui para o segundo fone e vou fazer a mesma coisa vou começar por tirar primeiro aqui a cera de dentro e agora vou então com a minha escovinha que é a minha escovinha favorita fazer o mesmo aqui de lado e também em cima que aqui em cima também tem realmente nunca foi tão fácil e acima de tudo tão rápido limpar os meus fones já estão limpos estão a brilhar parecem novos não vou dizer mais nada em relação a isto a não ser está mais do que aprovado e sem dúvida que eu vou usar muito eu testei com vocês num destes vídeos anteriores um carimbo para tapar as moradas e eu tenho utilizado bastante gosto muito só que eu só tenho um não é? porque eu mandei vir um para aquele vídeo e eu às vezes acabo por tirar moradas cá em cima e outras vezes acabo por tirar lá em baixo então eu queria comprar outro só que eu vi um diferente e eu pensei por que não experimentar um diferente e perceber se faz a mesma coisa ou não porque este pareceu-me diferente e não me pareceu mesmo um sistema tipo de marcador e por isso é que eu fiquei bastante confusa porque eu fiquei muito confusa com aquela foto de publicidade de anúncio porque é assim naquela fotografia aquilo dá para perceber que foi tudo feito a computadora desculpem mas aquilo não é real é que vê-se mesmo que passou assim uma cena branca sabem que passaram assim uma cena branca por cima por isso é que eu fiquei curiosa para perceber como é que era isto e qual é que era o sistema para além disso eu achei muita piada porque tem exatamente um x-ato incorporado e eu comprei há uns tempos atrás uns x-atos assim deste género para abrir as encomendas estes e eu gosto imenso deles isto é eu comprei assim em nuvem comprei três e dos três só um é que já não está a funcionar porque eu deixei que ir ao chão e a mola foi-se e eu abro sempre as encomendas com isto então achei que este era fixe porque é um dois em um e acaba por estar tudo aqui agora só quer perceber é como é que isto funciona qual é que é o sistema isto é muito estranho é porque é azul mas na publicidade não largava a tinta azul ficava branco vou experimentar aqui na caixa do IKEA estou muito confusa porque ficou ali um bocado azul assim ligeiramente azulado mas não pagou nada eu vou experimentar aqui mesmo numa morada mas vou cortar a parte da morada da minha morada só por uma questão óbvia de segurança aqui está uma morada real e agora vamos experimentar e perceber se isto funciona ou não what? o que é que acabou de acontecer? reparem que raio de bruxaria é esta? isto parece-me uma bruxaria isto não me parece real mas pelo visto é real e fica exatamente como na fotografia que eu não acreditei nada agora tenho uma questão eu não sei muito bem o produto é que está aqui dentro já agora deixa-me tentar cheirar não sei não é um cheiro que eu reconheça a única coisa é que eu acho que isto não deve funcionar com todas as moradas portanto só deve dar para este tipo de moradas que são impressas neste tipo assim de papel caso contrário eu não sei se vai dar já agora deixa-me experimentar aqui por exemplo se bem que eu acho que isto deve ser o mesmo tipo de material ok aqui também dá não sai tão rapidamente quanto no papel da morada demora um bocadinho mais a desaparecer mas também desaparece agora quero usar isto em tudo na cena do IKEA não resultou porque aquilo é tipo meio plastificado não sei o que vos diga mas a minha alma está parva eu não achava de todo que isto devia funcionar e gosto muito do facto de trazer o x-acto de um lado e do outro lado então o produto para as moradas porque assim só preciso disto no entanto tenho que dizer que este x-acto não é muito fixe parece que tem que fazer imensa força para ele subir enquanto este aqui da nuvem é super fácil de colocar para cima e para baixo isto é um bocado mais a mola é mais resistente e parece que sai pouco vamos passar para a próxima coisa a próxima coisa custou-me 94 cêntimos e é uma peça para nós retirarmos pelos e também diz que dá para retirar por botes se bem que eu não estou muito crente nessa parte dos nossos tapetes ou então até dos nossos fás e eu gosto deste tipo de peças eu já experimentei algumas assim dentro deste género todas diferentes mas que funcionam aliás eu tenho uma que eu adoro que tem assim um rolinho que os pelos ficam lá dentro ela consegue agarrar o pelo bastante bem eu na altura comprei quando ainda não tinha o Dyson tinha o meu aspirador antigo e aquela peça retirava melhor os pelos do que o meu aspirador então eu acabava por passar aquela peça na carpet para realmente tirar os pelos das minhas cadelas esta peça deixou-me intrigada porque eu não percebo muito bem como é que isto vai funcionar e para além disso achei-a bastante baratinha por exemplo isto aqui não é uma mola porque eu já experimentei umas que têm assim uma espécie de uma mola e depois acabo por agarrar os pelos de alguma forma isto aqui não é uma mola parece mas não é é só uma pecinha de metal com rugosidades e depois deste lado uma espécie de pente é como eu descrevo isto vamos então pôr aqui o limpa tapetes à prova eu vou começar por dizer que sim eu sei o meu tapete precisa de ser expirado eu vou usar primeiro a parte de plástico e vamos ver se faz alguma coisa não me parece que fez absolutamente nada pelo menos não tem aqui um único pelo agarrado a esta situação vamos então utilizar agora aqui a parte metálica ah esta já se sente que agarra melhor ao tapete do que propriamente a peça sim olhem estão a ver yep com a peça de metal parece-me que sim parece-me que está a agarrar a situação agora esta parte de plástico não faço a mínima para que é que serve será que é para fazer assim e para apanhar depois se calhar não sei meu Deus este tapete está mesmo sujo ah vocês estão a ver escusado será a dizer que está a resultar está aqui o lixo é indiscutível resultou fez já alguma coisa também é uma coisa certa este tapete está mesmo a precisar de ser expirado agora não é propriamente uma coisa estava a ver o que é que estava aqui a acontecer isto saiu não é propriamente uma coisa muito prática por exemplo o outro que eu tenho acaba por ser um bocado maior e sinto que eu não tenho que passar tantas vezes basta passar uma duas vezes no máximo e ele já agarrou muito pelo este aqui acaba por ser um bocado diferente eu sinto que ele vai mesmo até agarrar não só o pelo só aquelas coisas já à superfície do tapete mas mesmo até coisas mais agarradas como por exemplo assim bocados mais de tapete em si sabem tipo tecido que já esteja a fazer mais borboto assim aquelas linhas parece que agarra realmente também mais essas coisas pelo menos avaliar pelo lixo sim avaliar pelo lixo gostava que ele fosse um bocado maior para cobrir mais a área de uma só vez porque fazer isto tudo no tapete todo meu Deus ninguém merece já estou cansada só de pensar eu só fiz aqui uma pequena zona portanto era fixe que fosse maior mas também se for maior se calhar nós não conseguimos fazer tanta força porque sim é preciso fazer força para isto realmente agarrar coisas se não não agarra nada se nós só passarmos levemente não sai nada portanto eu não sei se vou provar eu tenho outros outros que já utilizei que gosto mais do que propriamente este também não vou utilizar isto no sofá porque esta zona de arame é realmente bastante agressiva então eu sinto que vai estragar o tecido do meu sofá é demasiado agressivo para o tecido do sofá eu vou dar ou não ele funciona mas primeiro não é o meu favorito e acima de tudo não acho que seja assim uma coisa tão tão útil que é o objetivo deste vídeo isto vai ser das coisas mais úteis que eu vou experimentar neste vídeo e é uma coisa super básica mas que eu não sabia que existia porque isto é uma mopa né todos nós conhecemos só que não é uma mopa qualquer porque ela foi criada especialmente para o nosso Swiffer portanto ela vai encaixar no Swiffer na perfeição o que me pareceu ser incrível porque vocês sabem que eu normalmente acabo sempre por colocar produto num spray e embora utilizo o Swiffer estou a utilizar produto num spray que já agora o produto que eu costumo utilizar é da Swiffer que eu adoro aquele cheiro de limão não sei eu acho que o chão fica a cheirar maravilhosamente bem e então eu achei que isto podia ser fixe em vez de utilizar os panos acaba por ser uma forma mais sustentável podia utilizar o Swiffer na mesma eu estou curiosa para experimentar e ver se vai funcionar tão bem quanto o Swiffer porque vocês sabem que eu sou pan eu sou muito pan vamos então experimentar aqui a mopa para o Swiffer isto vai ser uma coisa relativamente fácil de experimentar para quem não conhece o Swiffer é isto e nós compramos então estes panos que acabam por ser descartáveis que é o que está neste momento e vem uma caixa com estes panos umedecidos para nós limparmos o chão só que aqueles panos secam muito de peça e por isso é que eu comecei a colocar imaginem não dá para limpar só com um pano na cozinha quando eu chego a metade da cozinha o resto já está seco já não tem líquido e por isso é que eu comecei a colocar spray spray não líquido dentro de uma embalagem de spray e por isso é que eu acho que isto acaba a fazer muito sentido parece-me ser a medida certa para o Swiffer vamos colocar parece que está direitinho não sinto que esteja um lado mais alto do que o outro vamos experimentar eu vou colocar spray no chão e vamos passar para ver se realmente isto está a limpar bem ou não isto é para um Swiffer diferente que é tipo mopa e depois coloca-se isto lá e o líquido vai assim ainda não tenho esse Swiffer minha cadela ladrou e eu ia tendo um ataque cardíaco por isso eu coloquei o líquido dentro de um spray normal e está bom serve vamos então ver é parece que fica direitinho que às vezes podia ter uma ponta mais altinha do que outra e depois quando se vai a limpar o chão não fica uniforme de todo está uniforme portanto nem preciso fazer mais resulta já devia ter comprado isto há muito mais tempo é que tendo um líquido acaba exatamente por ter o mesmo efeito que o Swiffer deixa o cheirinho que eu adoro no chão e não tenho que estar sempre a trocar panos acho que não preciso dizer mais nada é óbvio que isto é uma aquisição útil e está mais que aprovada e pronto malta chegámos ao fim de mais um vídeo aqui no canal espero muito que vocês tenham gostado deixem o vosso like se vocês virem assim produtos por esta internet fora que vocês achem tem a cara da Joana Cobaia a Joana Cobaia precisa de experimentar para eu não gastar o meu dinheiro e ver se é bom ou não enviem-me para este e-mail porque agora temos um e-mail onde vocês podem enviar todas as coisas estranhas que vocês veem para esta internet fora que querem que eu teste basta enviarem para este e-mail e depois eu comprar algumas dessas coisas e venho aqui testar com vocês enfim eu espero que vocês tenham gostado eu vou me despedir e nós vemos no próximo vídeo beijinhos e aí e aí e aí e aí e aí